E aí galera, tudo bem? Peraí, só desligar isso aqui. A nós de novo aqui, fazendo vídeos noturnos do A10C, o ortógrafo. Peraí, só reduzir isso aqui. Beleza, tá regulado. Deixa eu só configurar rapidinho o rádio aqui, que eu tenho que falar com o JTAC. Beleza, deixa eu adiantar o negócio aqui. FM. Me. Bajar, 11, this is Dusk, 11, 1, B10. Mike, November, 9, 9, 6, 9, 19,000. I have bombs, 1150 cannon. Playtime is 0, plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Vamos usar o JTAC Para nos ajudar A localizar o alvo aqui na noite E jogar uma GBU 105 Porque os vídeos anterior Eu estava usando o canhão Não vou descer lá embaixo mais não Vamos ficar aqui em cima Vamos ficar no conforto Espera aí Deixa eu ver Elevação O alvo é um IFV Desceu o caminhãozinho Ele está dando as coordenadas Não marca Depois eu vou mostrar Uma forma fácil Uma forma fácil que tem Do JTAC Localizar um alvo no terreno E você não precisar colocar a coordenada Isso aqui é o que eu fiz Demo eu vou mostrar lá no editor Como eu criei a missão Espera aí O JTAC é esse X verde aqui Espera aí Deixa eu dar uma pausa Esse aqui é o primeiro alvo Vocês não vão estar vendo Esse aqui é o segundo É bem provável que também Vocês vão não ver E esse aqui é o JTAC Ele está numa Estrada aqui De Oi Aqui Nessa posição Ele está de frente Para os alvos ali Bora lá Depois eu vou mostrar lá No editor de missão Como é que eu configurei Isso aqui É uma coisa simples Existem várias maneiras De você colocar o JTAC Para travar o alvo Quando eu não quero ficar Digitando coordenadas Eu crio desse jeito aqui Nesse caso aqui É só para mostrar para vocês Bora lá E esse aqui é um vídeo noturno Aqui no esquema Desorientação espacial Bora lá Ah é Deixa eu continuar com o rádio aqui Ah lá Use bombas Mas ele engoliu o texto ali Não é problema não Bora lá Beleza Stand by day Nós vamos tirar essa Mensagem aqui Vamos levar Nossa cruzinha Do sensor Até perto Do JTAC É Do JTAC Vamos dar um China hat Depois mais outro Coloca a cruzinha Aperta E dá o seu zoom De acordo Com os seus controles Ali Isso aqui Tem que ser feito Tudo antes Dessa mensagem De sumir Mas isso aqui É simples Geralmente Ela demora Um pouquinho mesmo Coloca em cima Minha E dá um TMS Vai Ah lá Criou um bolinho Aí você pode tirar Essa mensagem De cá Agora De cá Você vem com seu TGP Desce essa página Em soi E dá um Xanahat Um Aqui O O O Verde X É o JTAC Essa é a distância Até chegar lá Vamos dar outro zoom Vamos trocar Esse sensor Aqui Olha lá Vou dar outro zoom Olha o nosso Alvo ali É ali onde o JTAC Está marcando Com Standby day Eu vou ligar O laser Vou colocar O sensor Bem no Meio daqueles Alvos ali Vou jogar Uma CBU 105 E todo mundo Sabe o que acontece Quando uma CBU 105 Cai em cima Dos caras Do lado de cá Vamos configurar 105 Vamos em Inventário Essa bomba Aqui só pode ser Lançada Uma por vez Até onde Eu me lembro Selecionei ela Vou em Inventário CBU CBU 105 O orfo Que todo mundo Sabe A altitude Onde a bomba É aberta Em cima do Alvo Eu vou Colocar 900 Que pega Uma área Bem grande Se bem Que tem Dois Alvos Vou colocar Menos Colocar 700 Só para O 900 Vai ter Um leque Muito grande Então A bomba Vai atingir Uma área Muito grande Como tem Dois Só dois Alvos Vamos colocar 700 Você dá um low Beleza Voltou Selecionou Pronto A bomba Já está Pronta Para lançar Aqui tem Dois Triângulos Esse aqui Onde eu estou Com o mouse Ele vai Lá em cima E volta Até chegar Aqui de novo Antes disso Você tem De soltar O armamento Geralmente Eu solto Nessa posição Onde eu estou Com o mouse Aqui Aí CBU 105 Beleza Só pedir Para ele Confirmar Ali Beleza Vamos deixar O zoom Menos Aqui Vamos ver Se colocar Nessa posição Aqui Eu vou Colocar A tela Aqui Em escuro Para ver O efeito Da bomba Viu Aqui Ele vai Até aqui E volta Geralmente Eu solto Ele bem Aqui Vamos colocar Nessa tela Aqui ele está Travado Eu troquei O sensor Aqui Para ver O efeito Da bomba Viu Pessoal Descense Word A10C Warthog Lançamento De armamento Noturno O vídeo Anterior Foi aquela Briga Com o canhão E vai Aparecer A palavra Manhel Aqui em cima Olha lá Manhel Agora o triângulo Vai voltar O triângulo Não O sensor Aqui vai voltar Mas eu já vou Liberar ele Bomba Descendo Foi Beleza Vou desligar O piloto Automático Tá travar Aquela luz Lá Dos carrinhos Passando Lá E a bomba Tá descendo Ela demora Todo mundo Todo mundo Sabe Que essas Bombas De queda Ela cai Depois abre Paraquedinha Então ela vai Devagar De boa Sem pressa Nenhuma Os ovos Estão parados Aí o JTAC Vai dar A confirmação Aí eu vou mostrar Lá no editor De emissão Como é que ficou A configuração Vamos manter Essa posição Inclinada Aqui Para ver Para o sensor Não ficar Mascarado Olha lá Olha lá Viu? Deixa eu dar uma pausa Aqui Viu o efeito? Vamos correr Lá embaixo Espera aí Pelo JTAC Que foi Vai dar Para ver A fumaça Lá na frente Ainda tem Que passar Um cara Na frente Toma tipo Nós estamos Filmando Ai 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 Virou bagunça Aqui agora Espera aí Deixa eu ir lá Para cima Olha lá Deixa eu trocar O sensor Aqui Simplesinho Né pessoal Eu vou mostrar Lá no editor De emissão Como é que você Cria esse tipo De JTAC Se você não quiser Digitar coordenadas É Você tem que ficar Digitando coordenadas É foda Né pessoal Para quem faz Vídeo É complicado Espera aí Deixa eu sair aqui Espera aí Deixa eu ir lá No editor de emissão Essa aqui Qual que é? É a setembro 07 Espera aí Deixa eu mostrar lá Setembro Ixi Espera aí Essa mesmo Beleza Vamos dar um zoom Aqui Aí Aquela missão É isso aqui Vamos selecionar O JTAC Ele está configurado Da seguinte forma Ops Quando eu criei Ele já Está vendo Essa função EPLRS Essa função Dependendo Do veículo Que faz Que ele fica Visivo Lá no Seu sensor Do A10 Aquela cruzinha Verde É essa função Aqui Mas ela também Está mais um pouquinho Para frente Espera aí Só para ficar Bonita na edição Aqui Fica aí Não é todo veículo Que tem essa função Aqui não Viu? Esse aqui É o Jipinho Como ele não tem Armamento Eu coloquei Algumas funções Nele Por exemplo Ele já tem Essa função Eu coloquei Ele para Não atirar Em ninguém Ele está Imortal Ele está Invisível É O Kalisan Performance Comando dele Eu coloquei Doge Doge Eu acho que a pronúncia É essa A frequência Dele é um Rádio FM Que eu coloquei 31 E aqui Vem o A cereja Do bolo Aqui O data link O data link Dele está ligado Então ele fica Visível Lá no seu Sensor de navegação O alvo Aqui é ele Tem o alvo 1 No caso Aqui Eu coloquei Automático Designinação Automático O nome dele É Esse aqui Não me lembro O que é Isso aqui É a frequência Então Para ele ficar Visível Lá no No sensor Do A10 Essa função Aqui O veículo Tem de ter Depender Eu acho Que você pode Colocar Se não falha Memória Você pode Colocar em Outros veículos Mas eu uso O jipim Só para facilitar Minha vida Ele já Funciona Assim Então não Precisa Colocar Outra Coisa Se não Me engano Os infantes Não tem Essa função Só veículos É por isso Que ele fica Visível Lá Deixa eu ver Aqui O que mais Como eu Estou Carregando Aquele Armamento É Eu Apesar De eu ter Colocado Automático Ele mandou Usar A bomba Né Lógico Que eu vou Usar Uma GBU 105 Né É bem Melhor Em vez De eu Descer Lá Embaixo A noite É por isso Que eu Resolvi Fazer Esse Vídeo Aqui Um Pouquinho Diferente Nos Víde Anterior Eu Estava Usando O Canhão Aí Por Sinal Estou Carregando Até Duas Então Você Carrega O Ruim Dessa Bomba É Que você Pode Lançar Uma E Uma Só Mas Aonde Ela Cair Parceiro Se o Cara Tiver Parado Vai Para o Caixão Vai Mesmo Copiou Pessoal Naquele Esqueminha Se o Vídeo For Útil Dá Um Joinha E Por Favor Compartilha O Vídeo Se Não For Assinante Assina O Canal Pessoal Mais Pessoas Estiverem No Canal Mais A Gente Produz Conteúdo Para Vocês Na Data De Hoje 27 Do 8 O Que Dá Para Fazer É Esse Aqui Esse Vídeo Vou Lançar Ele Alguns Meses Para Frente Por Isso Naquele Esqueminha Pessoal Compartilha O Vídeo Por Favor Se Gostou Do Vídeo Dá Um Joinha E Principalmente Assina O Canal Se Não For Assinante Obrigado Valeu Fui